Olá a todos, aqui é Marco Antônio, agrometeorologista da Rural Clima, e vamos para as nossas atualizações climáticas dessa semana, última semana de setembro e a primeira semana da primavera, já que a primavera iniciou-se, iniciou, nesse último dia 23 de setembro, no sábado. Então reparem que aqui pelas imagens satélites a gente vê muita chuva pipocando, reparem no Mato Grosso, aqui na região do Vale, aqui na região de Canarana, Querência, algumas chuvas também aqui na região do Tocantins, regiões do Goiás chovendo, São Paulo chovendo, e essa frente fria passando pela costa da região. de Santa Catarina. Com isso, o que a gente pode prever agora, para esses próximos dias, são esses pipocos de chuvas, reparem que os próximos 15 dias até tem chuvas bastante boas, mas olha hoje, chovendo em vários pontos aqui do sul, pega São Paulo, algumas áreas do Mato Grosso, algumas áreas do Goiás, aqui nessa região do Mapitobá, Maranhão, Piauí, Tocantins, pode ter algumas chuvas, assim como também há previsões para as pancadas de chuvas em grande parte aí das regiões. Mas olha só, a semana, como a gente já vem comentando com vocês, que após o calor, teríamos chuvas, e aí o que está acontecendo? Olha só, dia 29, na sexta-feira, também bastante chuvas aqui nas regiões centrais do Brasil, Brasil, isso, aos poucos, essas chuvas vão ganhando o corpo, vão ganhando um pouquinho mais de abrangência, lógico que essas chuvas ainda serão bastante irregulares, sim, elas são irregulares, isso é fato, mas aquele calorzão que a gente já estava sentindo vai ser amenizado, as temperaturas máximas vão começar a diminuir, certo? E essa frente vai, aos poucos, ganhando intensidade, né, e vai ter uma certa frequência agora. Então, de uma certa forma, o que a gente está vendo é chuvas voltando para principais áreas produtoras das regiões centrais do Brasil, como vocês podem ver nessa primeira semana de outubro, já lá para quarta-feira da semana que vem, ou seja, daqui exatamente uma semana, uma nova frente fria avança pelo sul, vai levar muitas chuvas, o que traz mais preocupações, porque essas chuvas dessa semana já deixaram novamente áreas embaixo d'água, e repare que há previsões temporais sobre o Rio Grande do Sul na semana que vem, daqui uma semana, lá no dia 5, e essas chuvas dessa semana podem, sim, trazer problemas, já que você tem uma bolsa, um bolsão de ar quente, entra essa frente fria, então a gente pode ver chuva de pedra, temporais, ventos, todo aquele pacote de chuvas, quando você tem um ambiente muito seco e quente, como estávamos, e agora essa frente, essas frentes avançando. Mas o fato é que, aos poucos, essas chuvas vão ainda, vão ocorrendo, de forma irregular, mas vão ocorrendo em grande parte do Brasil. As regiões do Mapitobá, apesar das chuvas dessa semana, a tendência é que as chuvas só normalizem as meados de outubro, então, muita atenção, porque vocês que estão soltando o plantio, muita atenção, tá? Mas o fato é que, quando a gente pega os modelos semanais, para a gente finalizar aqui, reparem que há previsões, sim, de chuvas agora, para o mês de outubro, em grande parte aí do Brasil. Ou seja, tudo que a gente falou lá no começo, que do dia 15 de setembro, dia 15 de outubro, não seria uma ausência total, mas sim chuvas mais irregulares, chuvas mais concentradas no sul, o que está acontecendo. E, a partir de meados de outubro em dia, essas chuvas vão ganhando corpo, vão entrando dentro de uma normalidade. Ok? Um grande abraço a todos. Lembrando que, para você que está aqui assistindo esse vídeo nos canais da Baia, entre no site, na área logada, no site Impulso Baia, e ouçam os nossos áudios diários de previsão do tempo, que, todo dia, eu e minha equipe colocamos lá, para vocês ouvirem todas as previsões, e aí sim, regionalizá-las. Ok? Um grande abraço a todos, uma boa semana, e até semana que vem.